Estamos ao vivo pela TV e também pela internet, trazendo informação, prestação de serviço e, claro, muita descontração. Vamos junto até a uma da tarde. Olha, você já ouviu a expressão vida de cão? Antigamente, esse era um jeito de definir uma vida sofrida, né? Sem nenhum tipo de luxo. Mas o conceito de vida de cão tá mudando. Em alguns casos, dá até pra sentir inveja da vida de alguns cãezinhos por aí. Uma vida é de dar inveja a qualquer ser humano. É, muitos cãezinhos por aí têm mordomias que não acabam mais. Neste hotel e creche em Arassatuba, os bichinhos são clientes VIPs. Eles desfrutam de tudo que é oferecido e numa boa. Parece até que estão em casa. Tem cromoterapia pra relaxar os ânimos e uma série de atividades na recreação, pra estimular os sentidos do animal. Com o direito, é claro, a muita, mas muita diversão. A gente incentiva todos os sentidos dos animais, né? Porque, na verdade, eles viviam na natureza. Então, a gente precisa reproduzir isso aqui. Então, a gente faz atividades de enriquecimento ambiental, onde os cachorros podem cavar, caçar, farejar. Então, assim, a gente faz toda uma simulação pra que eles se sintam novamente na natureza. Apesar de muitos serviços oferecidos para este público já serem conhecidos mundo afora, há lugares que sempre inovam, quando o assunto é mimar os peludos. Segundo a Letícia, são opções variadas, que têm chegado ao mercado e ganhado espaço. Sem contar que cada um deles, desde os pequenos aos maiores, gostam de um chamego a mais. Aqui a gente trata os pets como os donos do lugar. Eles que mandam aqui, eles que são os donos do espaço. Cuidar de cada cachorrinho é uma tarefa fácil pra quem ama esses anjinhos de quatro patas. Por isso, foi moleza pra Natália, que já é veterinária, continuar estudando. Ela se especializou no reiki, uma técnica japonesa que lida diretamente com a energia do animal. É uma técnica milenar, foi criada no Japão e através da imposição das mãos a gente consegue promover a cura, o reequilíbrio energético e o equilíbrio dos corpos físico, mental e espiritual. Tá achando que muitos cães levam mesmo uma vida pra lá de boa, né? Ah, calma que ainda não acabou. A beleza também faz parte do pacote. O antigo banho e tosa também está evoluindo. Agora tem doguinho fazendo massagem e hidratação na cabeleira. Ou melhor, na pelagem. Lindos da cabeça às patas, essa galerinha não tem do que reclamar. Até festa de aniversário eles têm. Eu coloco bexiga, coloco docinho, petisco pra gente e também pra ele. Fiz o bolinho de carne moída que ficou uma gracinha, né? Coloquei os petisquinhos de ossinho, faço mesmo. É, a empresária pensa em cada detalhe pra agradar o grande companheiro dela. O Bacê, conhecido por sushi, chegou na família há quatro anos e mudou a vida da Jaqueline por completo. Hoje ela tem um filho de quatro patas. Eu dou muito carinho, abraço, brinco com ele várias vezes no dia, ele dorme comigo na cama. Então assim, é bem mimado. Bom, quem não tem um animalzinho de estimação deve achar tudo isso que a gente mostrou um pouco de exagero, né? Pode ser que seja mesmo, mas quem é mãe ou pai de pet acaba sempre se empolgando. Eu mesma, quase todos os dias, compro um brinquedinho novo pro meu filho, o Billy Thor. E a retribuição deles é muito grande. Chegar do trabalho depois de um dia inteiro de reportagens, muitas vezes com assuntos sérios, tristes, e ver eles nessa felicidade toda, acaba nos animando, né? É muito amor, não tem como explicar, gente. Então a gente mima mesmo, a gente cuida, porque isso também é amar. Né, amor? Que lindo! Tchau, 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 tchau!